Tem um combo muito doido que é de Lilia e MF. Quando você tá de Lilia e acertou alguma habilidade nos inimigos, fica um bagulhinho em cima deles ali. E aí libera tua Ultimate. Quando você Ulta, depois de uns 2 segundos, os inimigos ficam adormecidos. E aí qualquer pessoa que der uma porrada neles, eles são acordados. Como se fosse o soninho da Zoe. Mas tem uma parada, a Ultimate da MF não cancela esse soninho. Então o combo vai ser esse. A Lilia, Ulta e a MF, Ulta e mata geral. Vamos lá. Ah, porra. Ah, porra. Vê se com o combo ao contrário. Toma. Quanto mais eu... Mais bagulho eu coiso, mais bagulho eu coiso. Confirma. Mais bagulho eu coiso, mais bagulho eu coiso. Mais bagulho eu... Vai morrer ele, vai morrer. Morreu. Ai. É sério? Caralho, reviveu, nem veio. Tá met. Caralho, mano. Que nervoso. O negócio no chão dele cancela meu pulo W. Que doideira. Ah, eu vi mim em mim? Porra. Morrei. Tá aqui ainda, meu boneco. Tu mata ele. Tá louco. Consegue? Tá de boa, tá de boa. Precisava do nível 6. Vou ficar pegando a passiva pra ganhar move speed. Move speed, move speed. Aí vou em cima deles. Foi. Voltou. Ainda pouco ainda. Ainda dá pouco dano ainda. Pouco dano, mano. A gente precisa de item, né? A gente precisa de item. Tu viu que funcionou. Os caras devem ficar pensando. Caramba, mas que absurdo. Eu não saí do soninho. A gente vai de novo contra o phase elite, cara. Que mancada. Errou. Pegou. Pegou. Aí outro. Boa. Boa. Tá bom. Cuidado aí. Morreu ele. Ele tá com o Tieta atrás de mim. Boa. Boa, funcionou. Tá bom demais. Cara, peguei um aqui interessante. O dano que você der vai me curar. 15%. Então eu posso ir lá no meio de todo mundo, ultar. Vou perder muita vida. E aí tu chega e... E dá o ultimate que vai me curar. O ruim é só que é 15%, né? Muito. Mas... Melhor do que nada. Ih, essa green, né? Vai ferrar a gente, menor. Tô indo, hein? Caralho, esse dano, velho. Boa. 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 Meu Deus. Tava pra fazer um bug aqui. Pronto. Pô, cadê tu? Oi, eu otei. Otei. Nossa senhora. Ui. Boa. Boa! Moleque, essa Ultimate Zen, esse combo Z é muito pica, tá? Otei. Vai, Fox, daqui. Ah, não. É que ele vai sair no brincalhão trapaceiro e a gente arrebenta, mano. Boa. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Aí daqui é interessante, vai saber cura. Hum, ó o 7. É, o 7 vai ser foda que ele vai atrapalhar pra acertar o E. Ó o taradão minha. Ih, juntou? Até aí. Morreu. Noooossa. Morreu. Tau. Ah, essa shield dele, cara. Por que tá com essa shield, irmão? Ele pega... Ah, ele ganha shield equivalente ao AP dele. Aí o taradão... Sai. Caralho, muito dano, viado. Ó, tomou. Pela parede. Pela parede. Toma. Opa. Ih, aqui. Vem cá, velho. O teu de dois. Nossa senhora, não consegui espaço. Caramba, os caras também não deixam eu sair, velho. Já já tem ult. Não, já já tem ult. Eu matei o cara lá, matei o cara lá. Eu matei o cara lá, matei o cara lá. Tirei o cara lá. Ae, porro. Abri o tempo. Partiu, segunda partida. O taradão aqui. Tomou. Não tomou. Eita, vou nesse cara aí. Caralho. Tomou. Não consegue pegar, né? Ele flechou, ele. Tá morto, feias. Feias. Se você é feito de lentidão, reduz a velocidade em mais de 100. Moleque, eu vou ruxar relar aí. Eu não tô zoando. Moleque, meu wave vai dar muito slow, mano. É muito slow. Se eu fichar relar ainda, o cara fica assim. Pera. A porra, viado. É assim? É Draven, né? Ele vai querer lutar toda hora. Lá do outro lado. Agora dois. É muito slow. Olha quantos slow. Ai, quase... Nossa! É até melhor, porque eles não vão conseguir reviver um outro. Muito slow, tomou. Ih, olha aí. Tá morto. Já era, filho. Vou pegar ele agora. Rebendo. Tadinho. Ai, caralho. Aqui, cura aqui, ó. Tô sem ultinho. Eu tô sem ult na ferrinha. Já usei. Ah, mas deve demorar aqui. Vou lá. Pronto. Deio. Parou os dois. Parou os dois. Vê. Vinte horas. Tá safe, tá safe, tá safe. Caralho, ficou os dois juntinho, velho. Ó, galera, olha só. Se você for querer fazer esse combo, bane Olaf e Morgana. Noooooooooooooooooooooh. Eu já chego sendo lançado de... pelo canhão. Perfeito. Eu quero visão. Foi. Utei. Obrigado, Sakura. Pra matar ela logo. Morreu. Morreu pro set ainda. É ela que ele bateu no set ou foi tu? Fui eu, fui eu. Se eu não me engano, a minha carta tá combando com Hillight, tá ligado? Tipo, se eu jogar o Q, o meu Q tá dando um slow por causa do Hillight. E a carta tá dando mais slow ainda. Então o cara não anda. Ai, né? Boa, matou. Matou, boa. Pega a curinha. E é isso. Bom demais. Moleque, o Ziggs não clicou. Zonias. Eu não preciso dar dano. Eu só tenho que acionar o bagulho. Ele tá com 370 de move speed. Se eu jogo o E, vai pra 191. Então o meu Q tá sendo a mesma coisa. Ahhhh. O design. 4 segundos pro meu ult. Nossa. Nossa. Caraca. Não, jogo. Aí, Riot Games. Obrigado. Você tá querendo realmente que eu ganhe. Utei. Carcelou. Carcelou. Aqui, ó. Ó, já, já tem corujá. Fica, fica no matinho. No matinho. Meu Deus, jogou muito. God! Paz, tá na paz. Rapaz é o caralho. Me matou do coração várias vezes já. E foi. Tadinho não usou, velho. Caralho. É, agora é final. É o Draven. É o poder do Draven, filho. É o poder do Draven, filho. É o poder do Draven. É, o poder do Draven. Ainda o cara fez ali o QSS pra counterar. Caralho, é o ult da Evelynn. Pத 82, do IQ pra iing. Mas é o forte do Draven. Não deu uma explosão. Para iing. Aaaaaaah. Sigiu? Matei, mas vou morrer. Sai daqui. GG Dreme é foda Eu vacilei ali, mano Eu apertei o F pra ganhar velocidade Voltei com altitude record Tipo assim, se o cara para o boneco pra você E você ulta no teu aliado É foda